Olha, cara, ó, aqui eu vou falar um negócio importante, que é um negócio que é muito importante aproveitar aí, que é mais importante até do que com todo respeito a classificação do Brasil, ou da Fúria, ou da Liquid, mais importante que a live, que Tribuneira 100k, aqui eu vou pedir um negócio pros senhores que é muito importante, velho, quem puder, não faça nunca não xingue, não, sabe, velho, não desrespeite, não, não faça nada violento nas redes sociais contra nenhum time, por quê? Porque aqui, ó, vou até abaixar o som, velho, o Brasil é um país que tudo que a gente tem que caçar e fazer no CS é por nossa conta, o Brasil é um país que ama o CS e a gente nunca é respeitado, o Brasil é um país onde todo mundo quer entrosar e falar que o brasileiro ama CS, mas na primeira oportunidade que os caras têm de falar assim, é um grupo isolado que enche o saco e é violento, eles nunca falam, eles falam, os brasileiros vão lá e fazem merda, saca? Então, a partir do momento que todo mundo quer entrosar com o fã brasileiro que ama o CS, mas também quer falar que é o fã brasileiro que faz merda, quem faz merda é alguns animais isolados que vão e não representam, não me representam, não representam você que tá aqui, saca? Então, eu tenho que pedir agora pra vocês, não vá na fanpage de nenhum time, de nenhum jogador, falar, porra, você entregou, você isso ou aquilo, porque isso não é nós, nós é o cara apaixonado pelo CS, só que tem um monte de pessoa maldosa que pega e aproveita esses momentos pra jogar a culpa na comunidade brasileira, e a comunidade brasileira não é isso, a comunidade brasileira é um monte de louco apaixonado que às vezes o mundo inteiro já desistiu de alguma coisa do CS e nós não, então, é o que eu peço pra vocês nesse momento, se vocês verem isso, mano, não compactue com isso, beleza? Porque nós é um povo apaixonado, educado e a gente vai, beleza? Eu nunca pedi pra vocês ofenderem ninguém e irem atrás de ninguém e continuo agora dando essa mensagem pra que a gente continue fazendo o nosso trampo, velho, a gente só quer ganhar e jogar e fazer o que é nosso, saca? E fica de olho, fica de olho, porque você sempre vai ver que tem um monte de gente que adora entrosar com a fanbase brasileira, e é os memo que muitas vezes vira e fala assim, ah, porra, esses brasileiros, eles são mal educados, eles vão lá e eles alastram, então só olho nisso, beleza? E aqui a gente continua sete a quatro que a gente tá indo, é importante a gente frisar isso daí, velho, sete e fúria, quatro líquido e vambora, velho, porque aqui tá acontecendo, velho,